Música Começa a partir de agora a edição de hoje do Boletim de Notícias e a informação, os principais acontecimentos que a gente leva para você aqui na nossa TV Serra Farroupilha. O Boletim de Notícias te atualiza, te deixa por dentro dos últimos acontecimentos, principalmente aqui no âmbito local. Então você vê aqui na TV Serra canais 26 e 526 da METClaro, região cobertura Farroupilha e ainda também pelas mídias digitais. Hoje você vai conferir em detalhes aqui no nosso Boletim de Notícias. A Prefeitura de Farroupilha, a MAFA e a PAI realizam visita técnica a Abrace em Brasília. O fato ocorreu durante amanhã desta terça-feira. E também outra informação que a gente já coloca com destaque, iniciam obras de recuperação do asfalto da Rua Rui Barbosa no centro de Farroupilha. Estas e outras informações você passa a ter em detalhes a partir de agora aqui no nosso Boletim de Notícias. Te atualizando e te deixando por dentro das últimas. E vamos ampliando as informações da edição de hoje do nosso Boletim de Notícias. Prefeitura Municipal de Farroupilha, a MAFA e a PAI realizaram visita institucional a Abrace em Brasília. O Vice-Prefeito Jonas Tomazini, o Secretário de Gestão e Governo Rafael Portolan Coloda, o Presidente da MAFA Farroupilha Edson Quiomento e também o Presidente da PAI Farroupilha Romeu Valandro estiveram na manhã desta terça-feira realizando uma visita técnica e institucional a Associação Brasileira de Autismo, Comportamento e Interação, a Abrace em Farroupilha. De acordo com o Vice-Prefeito do Município de Farroupilha, a proposta foi fazer esta visita e foi uma oportunidade de conhecer melhor o espaço, trocar experiências e compartilhar aprendizados sobre o assunto. Por exemplo, uma diferença entre a Abrace em Brasília e a MAFA em Farroupilha é de que a Abrace em Brasília não recebe recursos governamentais, ao passo que a MAFA aqui no Município de Farroupilha recebe recursos governamentais para todo o trabalho que é feito então na área do autismo, no atendimento ao autismo no Município de Farroupilha. Lembrando que o Vice-Prefeito Jonas Tomazini e o Secretário de Gestão e Governo Rafael Portolan Coloda estão em Brasília desde o início da segunda-feira e ainda permanecerão até a quarta-feira na capital federal em busca de recursos e também apresentando projetos do município de Farroupilha junto à capital federal em Brasília. Outra informação que a gente amplia para você aqui no nosso Boletim de Notícias iniciam obras e recuperação do asfalto da Rua Rui Barbosa no centro de Farroupilha. O governo municipal, a Prefeitura de Farroupilha, por meio da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente iniciou nesta terça-feira o trabalho de recuperação do asfalto da Rua Rui Barbosa num trecho dela aqui na área central de Farroupilha. A recuperação do asfalto vai se dar a partir da Rua Paim Filho até a Rua Coronel Pena de Moraes. Num primeiro momento, de acordo com a Secretária Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, Cristiane Girelli, o trabalho será então concentrado da Rua Paim Filho até a Rua Rômulo Noro. Nesse trecho, os motoristas, as pessoas têm que ter muito cuidado porque já tem máquinas que estão trabalhando no local. Vai ser refeito todo o asfalto recuperado, todo o asfalto que foi colocado há cerca de dois a três anos nesta rua na área central, uma vez que ela era pavimentada por meio de paralelipípedos. O projeto de recuperação da camada asfáltica da Rua Rui Barbosa na área central de Farroupilha entre a Rua Paim Filho e a Rua Coronel Pena de Moraes tem um investimento previsto na ordem de R$ 426.541,23. A previsão da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente, dos técnicos desta secretaria, é que os trabalhos sejam estendidos até a sexta-feira. Então, vai ter máquinas trabalhando no local, vai gerar algum transtorno, mas é normal em função da obra de recuperação da camada asfáltica da Rua Rui Barbosa na área central da cidade, num trecho desta rua aqui no município de Farroupilha. Vamos a mais uma informação que a gente amplia para você. Preso em Farroupilha, suposto autor do conhecido golpe de piques falso. A Delegacia da Polícia Civil de Farroupilha, por meio do delegado Ederson Billian, depois de muita investigação, de uma exaustiva investigação e busca de informações, conseguiu prender ainda na tarde da segunda-feira aqui em Farroupilha o suspeito de praticar golpes de piques falso na cidade de Farroupilha. De acordo com as informações liberadas pelo delegado Ederson Billian, o sujeito chegava às lojas onde ele pretendia fazer a compra, ele comprava, separava os produtos que desejava levar, depois era solicitado então para o estabelecimento comercial que apurasse o valor que dava da compra e ele fazia, pedia a chave piques, fazia um piques e mostrava um comprovante falso do piques, o que acabava não caindo o valor correspondente na conta que era informada por meio da chave piques do estabelecimento comercial. Então ele mostrava um comprovante de piques falso para as lojas, por isso ele foi conhecido como o autor, o suspeito autor do piques falso aqui em Farroupilha. O indivíduo tem 32 anos e foi preso na tarde da segunda-feira no bairro 1º de Maio aqui em Farroupilha. Ele foi conduzido à delegacia da Polícia Civil para os devidos trâmites legais também. Vamos adiante trazendo mais informações no nosso Boletim de Notícias. Segunda-feira foi o dia mais quente no Rio Grande do Sul e também foi a capital Porto Alegre, teve a temperatura mais alta de todas as capitais brasileiras. A forte onda de calor que dominou o Rio Grande do Sul e parte da Argentina e do Uruguai também nos últimos dias trouxe temperaturas elevadíssimas. Os termômetros passaram dos 40 graus durante a segunda-feira em muitas regiões do estado do Rio Grande do Sul. Porto Alegre foi a cidade mais quente do Brasil durante toda a segunda-feira. E também outro detalhe que chamou muito a atenção era de que o Rio Grande do Sul tinha a umidade relativa do ar muito baixa, abaixo da casa dos 20%. Em todo o mundo, um lugar que tem menos umidade do que aqui era somente no deserto do Saara, na África. Então, esta onda de calor causou muitos impactos depois das pancadas de chuvas e das instabilidades já do final da tarde da terça-feira e dos últimos momentos. A temperatura baixou um pouco, mas tivemos no Rio Grande do Sul, então, temperaturas muito elevadas desde o domingo e também, sobretudo, na segunda-feira. Em Farroupilha também, o Sindicato dos Trabalhadores Agricultores Familiares do município já relata perdas na agricultura causadas pela falta de chuva. O milho é o que está tendo a maior perda e também já tem casos de parreiras, de parreirais, que estão tendo perdas significativas com a uva. Tem casos em que a uva já está secando na videira, enfim, não dá para colher. São perdas consideráveis em algumas propriedades do município de Farroupilha. Os locais do município que estão tendo a maior falta de chuva, toda a região da Linha República, segundo o Distrito, Linha República, e também na região do 4º Distrito, 3º, 4º Distrito, Linha Eli, Linha Miller, e também na localidade da Linha Machadinho, onde estão sendo registrados também, registradas perdas pela falta de chuva. É o caso, então, é a estiagem que já afeta quase 300 municípios gaúchos que já decretaram situação de emergência. E não está descartada a possibilidade de Farroupilha vir a decretar situação de emergência se continuar a falta de chuva. Haverá na quinta-feira uma reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural que vai tratar sobre o assunto e poderá sugerir ao prefeito municipal o encaminhamento do decreto de emergência devido a estiagem na cidade. Estas são as informações de momento no Boletim de Notícias. Te atualizando e te deixando por dentro das últimas do jornalismo da TV Serra, Leandro Adamati. Transcrição e Legendas Pedro Negri